Música Cristina Ferreira nunca negou que Antônio Casinhas, ex-jogador de futebol e pai do seu filho Tiago de 11 anos, ainda é o amor da sua vida. É difícil explicar como é que eu mantenho o meu sentimento e não estamos juntos, disse numa entrevista ao seminário Expresso acrescentando uma certeza. Eu e ele sei que este sentimento é recíproco, vamos amar-nos para o resto da vida, sendo que o amor encerra aquilo que cada um quiser, e pode não ter essa vivência a dois e pode deixar entrar outras pessoas. Música A empresária de Malveira namorou com Casinhas desde os 17 anos até 2011, a altura em que a separação aconteceu devido a exposição que a televisão lhes trouxe. E se culpa alguma empresa pelo sofrimento que causou a Casinhas, também se culpa por não conseguir evitar que isso acontecesse. Essa exposição só aconteceu porque ele viveu comigo, diz Cristina. A apresentadora da SIC que deixou a TVI no verão, assume estar sozinha, mas que não desistiu do seu maior sonho que é casar. Só irei casar-me no dia em que fizer sentido e com a pessoa que fizer sentido. Construí tanto esse sonho que não pode ser de qualquer forma, casar-me por casar, alega. Relativamente à família, Cristina confessa que o pai é seu confidente e que a mãe ajuda a criar o filho como se fosse dela. A relação com o Tiago, filho único como ela, é muito própria. Sou mais importante do que o meu filho, porque o meu filho é a pessoa mais importante da vida dele. Ele existe além de mim. E só existe bem se a mãe dele estiver bem. Da guerra de audiências das manhãs da SIC e da TVI, que tem envolvido o colega Manuel Luiz Golchan, a apresentadora confessa que está preparada para perder, mas isso não quer dizer que queira perder ou que vai perder. E embora diga que o amor e carinho que sente por Manel não vai mudar, deixa claro que a concorrência afetará o dia a dia e vai melindrar o primeiro que perder. Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma